Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com dólinho ali e sair com 100, 200, mil dólinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código FANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje, mais um dia aqui, manos, e hoje eu vim trazer uma dica pra vocês, manos. Manos, como muitos sabem aí, cara, ultimamente aí eu vim bastante inscrito aí me falar sobre resoluções no CS aí, cara. Eu sou um cara que já joga CS aí há muitos anos aí, desde 2013. E eu realmente já utilizei muitas resoluções no CS. E hoje em dia tá meio em alta aí, né? A questão até de youtubers trocando de resolução, mostrando as resoluções novas aí. Só que eu nunca vejo eles mostrando como que coloca, tá ligado? Realmente tem uma resolução muito boa. E muito inscrito veio me perguntar como colocar. Então, velho, pra, tipo assim, mais fácil eu achei fazer esse vídeo aqui. Eu já tenho um vídeo antigo aqui, beleza? Ensinando a fazer. Mas eu vou remostrar, eu vou refazer aqui atualizado, beleza? Porque esse vídeo é bem antigo. São de seis anos atrás, beleza? É esse vídeo aqui. Aí ele tá por aqui. É um desses vídeos aqui, beleza? Que é bem antigo mesmo, cara. E, mano, é o seguinte, velho. Eu vou refazer ele aqui. Hoje vai ser em vídeo, beleza? Se vocês gostarem aí, comente aí se você quer que faça na AMD, se faça na Intel HD Graphics. Que eu trago de todos aí, beleza? Pra vocês darem uma olhada aí. E, mano, é o seguinte, mano. É bem simples. Dá pra você criar a resolução que você quiser. Com o Hertz, que seu monitor aguenta. Se você quiser criar uma resolução bugadaça, você também pode, beleza? Então, mano, como que você vai fazer o seguinte, guys? Primeiro de tudo. Você vai vir aqui no área de trabalho, beleza? Você vai clicar com o direito aqui. Painel de controle de vídeo, de NVIDIA, beleza? E lembrando primeiro a vocês, esse vídeo é patrocinado por CSGONET, Insane.gg. Código amigo no CSGONET. Pandão no Insane.gg, cara. 40% de bônus, velho. E mais brindezão top pra vocês aí formularem na descrição. Clicou em painel de controle da NVIDIA aqui, beleza? Caso não esteja aparecendo, procura no NVIDIA aqui, ó. Uma coisa aqui, no pesquisar que vai aparecer. Pegou aqui, ó. Você vai ter todas essas opções, beleza? Você vai procurar aqui mudar resolução, tá? Sempre aqui nessa opção de mudar resolução. Aqui você vai conseguir ver qual que é a taxa de Hertz do seu monitor. Meu monitor é um 240 Hz, então ele é um pouquinho mais complicado de fazer. Por quê? Vou explicar pra vocês. Seu monitor é 144 Hz, 240 Hz. Então, é dessa forma aqui que você vai estar verificando, beleza? A outra forma de verificar é você clicando aqui, ó. Configurações de exibição. Você vai escolher o monitor seu. Vai clicar em configurações avançadas de tela. E o monitor. E você vai ver aqui, ó. 240 Hz. Esse tá no monitor certo, beleza? Então, beleza. Manos, voltamos aqui pra NVIDIA. Guys, aqui, ó. Personalizar. Vai clicar aqui, beleza? Vai escolher qual monitor que é. O meu, no caso, é o Dell, que é o 240 Hz. Aqui já tem algumas resoluções, beleza? E aqui, vamos agora abrir o CS aqui. Vou abrir o CS pra mostrar um negócio pra vocês aqui. Vamos abrir o Contour Strike Global Vem 5. Beleza, pessoal. Aqui com o CS aberto, você vai vir em menu de configurações, beleza? Você vai vir aqui em vídeo. E aqui vai ter sua resolução. Você vai colocar aí tela cheia, modo janela, o que você preferir, beleza? A gente vai estar colocando tela cheia aqui. Eu não vou aplicar o tela cheia agora, porque senão o jogo vai parar de gravar. Mas então, manos, aí você vai ter aqui quatro, três tipos de resolução. 4x3, que é a mais gordinha. 16x9, que é as que dá pra ver mais do mapa, tá ligado? E a 16x10, que é a que o Fallen usa atualmente aí, que é essa daqui. E cada uma tem algumas resoluções disponíveis aqui. Não são muitas, beleza? Assim, dá pra fazer muitas outras aqui. Na 16x9, que tem um pouquinho mais. Na 4x3, ainda tem algumas aqui. E, cara, eu tenho certeza que muita gente vê muito youtuber aí fazendo vídeo de resoluções aí boas. Só que pra você não aparece, cara. Você fala, não, não tem pra mim. Como que eu uso? Eu vou ensinar você a criar uma dessa daí, tá? Cara, então, vamos pegar de exemplo aí, cara. Vamos criar uma resolução aqui do zero. Vamos criar uma resolução aqui, ó. Você vai clicar aqui, personalizar, beleza? Criar resolução. Então, lembrando, você que tem monitor 144hz, você, qualquer pessoa que tem monitor acima de 60hz, você vai ter que criar duas resoluções, beleza? Você vai ter que criar uma resolução 60hz e uma resolução do hertz que você precisa usar, que é o 240, 144hz. Porque se você criar só uma, não aparece, beleza? Tem que criar dos dois, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. E eu vou tentar criar uma resolução aqui. E lembrando que seu monitor tem que aguentar. Não adianta você tentar criar uma 240hz. Se seu monitor não aguentar, que sua tela vai ficar desligada, beleza? Mano, vamos tentar criar uma resolução aqui. É... 1777 vezes 777. 240hz, beleza? Progressivo. Se você não mexe, pode deixar certinho aqui. Não mexe nada, beleza? E dá um testar. Ele vai piscar sua tela, vai carregar. E aqui ele já vai dar um preview da qualidade da imagem, beleza? Aqui ficou uma imagem um pouco diferente. Vou dar um sim. Vou criar ela. Ele vai carregar de novo. Beleza, criei ela. Tá criada aqui. Só que eu criei ela em 240hz. Se eu reiniciar o jogo, ela não vai estar aparecendo ainda. Por quê? Tem que ser em 60hz. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. 1, 7, 7, 7, 7. Vezes 7, 7, 7. E aqui, em hertz, eu coloco 60, beleza? 60 sempre. E depois ali você coloca a outra que você quer. Você cria ali 240, 144. E vai... A tela ficou preta, que ele tá dando a 5 aqui. E criei 60hz novamente. E... Cara, você pode ver. Eu acho que sem reiniciar o jogo, ela não vai aparecer, ó. Não existe essa resolução aqui, beleza? Não existe essa resolução aqui. Não existe essa resolução aqui. Vamos reiniciar o jogo agora, pra mostrar pra vocês, beleza? Ah, antes de tudo. Clique em personalizar. Vê se tá ativo aqui, ó. Tá ativo ela, beleza? E vamos abrir o Counter Strike novamente. Vamos abrir este aqui. E... E... É tanto jogo que a gente entrava. Abriu o Counter Strike novamente aí. E vamos ver aí o que... Ela... Vai acontecer aí agora. Abriu o Counter Strike em 3... 2... 1... Abriu aqui embaixo. Beleza. E, Manos... Você vindo aqui, ó... Novamente aqui, vídeo. Configurações vídeo. Tela cheia. E a resolução que criamos está aqui. Você pode aplicar e tá usando ela aí. Vou aplicar. A tela vai ficar estranha, porque a resolução não é a que eu tava usando. E está aqui a resolução que a gente criou. Simples, fácil e rápido. E você pode estar criando a resolução que você quiser. Usando a resolução que você quiser. Para estar testando aí. Principalmente na resolução que muitos youtubers usam aí. Se você pesquisar aí no YouTube, cara. Aí você pesquisar agora aí no YouTube, cara. Tem dezenas de youtubers que... Com vários tipos de resoluções aí, velho. Bem legais mostrando aí pra vocês. Exemplo Felipeira, Polex ali. Que eu vejo bastante vídeo deles com resoluções bem interessantes. Só que muita gente não sabe como colocar. Então, tá aí. Vídeo ensinando vocês a colocar qualquer resolução no CSGO. Placa de vídeo de NVIDIA. Se você quer que eu trago na Rayleon. Que é a AMD, no caso. Acho que eu não chamo mais de Rayleon, né? Hoje em dia. AMD. Se vocês querem que eu ensinam a colocar na HD Graphics. Que é na 100 placa de vídeo. Comente aí que eu trago o vídeo ensinando a vocês, beleza? Comente aí se o vídeo ajudou vocês. Lembrando, guys. Salva tudo certinho. Não esquece de criar as duas, beleza? É isso. Valeu. Falou. Fui. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. E aí Tchau, tchau.